O governador Tarso Genro participou da solenidade de posse da nova diretoria da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. Wilson Miller foi reconduzido ao cargo e destacou a presença da delegada Nadine Anflor como sua vice, uma vez que é a primeira mulher a ocupar o cargo representativo. Nós temos hoje mais de 200 delegadas e elas não eram representadas na nossa associação, então, aliás, foi o único que exigia isso que eu fiz, compareço, eu continuo, e a escolha que caiu sobre Nadine, um excelente colega, experiente, vai nos ajudar muito. O secretário de segurança Ayrton Mitchell destacou a liderança do delegado Miller. É um delegado experiente e que tem essa liderança construída em cima do trabalho dele e agora é importante também que houve essa construção dessa diretoria que foi acrescido uma mulher. E para nós isso da Secretaria de Segurança Pública nos alegra muito porque uma das nossas políticas essenciais não é só o enfrentamento da questão da violência contra a mulher. Para que esse enfrentamento seja bem sucedido, nós achamos essencial o empoderamento das mulheres. Tarso Genro elogiou o trabalho modelar da categoria e destacou as boas relações entre governo e delegados para a execução das políticas de segurança pública adotada no Rio Grande do Sul. O quarto mandato, quando a pessoa é eleita, é um bom sinal. Quando a pessoa é nomeada, não é um bom sinal. E o Miller foi eleito, a diretoria se renovou com a presença de uma mulher, a delegada Nadine. Vão continuar fazendo uma boa gestão e vão continuar ajudando o governo do estado a aperfeiçoar e qualificar a nossa polícia civil. Obrigado. Obrigado.